Música Quero saudar a você que me acompanha no Santo do Dia Hoje, último dia do mês de junho, dia 30 de junho E a igreja celebra a memória litúrgica dos proto-mártires da igreja primitiva A atual celebração, introduzida pelo novo calendário romano universal E se refere aos proto-mártires da igreja de Roma Que foram vítimas da perseguição de Nero Em seguida ao incêndio de Roma Que esse incêndio ocorreu no dia 19 de julho do ano de 64 E por que Nero perseguiu os cristãos? Diz-nos Cornélio Tácito, nos seus livros Como circulavam vozes que o incêndio de Roma tivesse sido fraudulento Nero apresentou como culpados, punindo-os com penas excepcionais Os que, odiados por suas abominações, eram chamados pelo vulgo cristãos Ou seja, quem incendiou a cidade de Roma foi Nero Porque ele queria construir uma nova Roma E quando ele percebeu que estavam colocando que seria ele Descobriram que era ele Ele jogou a culpa nas costas dos cristãos Então, nos tempos de Nero, em Roma Ao lado da comunidade judaica Vivia a pequena e pacífica comunidade dos cristãos Sobre esses pouco conhecidos, circulavam notícias caluniosas Nero descarregou sobre eles, condenando-os a cruéis sacrifícios A acusações feitas a eles Por outro lado, as ideias professadas pelos cristãos Era desafio aberto aos deuses pagãos Ciumentos e vincativos Os pagãos, lembrará mais tarde o escritor Tertuliano Atribuem aos cristãos toda sorte de calamidade pública Todo flagelo Se as águas do Tibre saem do leito e invadem a cidade Se ao contrário, as águas do Nilo não crescem para inundar os campos Se houver seca, caristia, peste, terremoto É tudo culpa dos cristãos Que despreza os deuses E de todos os lados se grita Os cristãos são leões Nero teve a responsabilidade de, a verdade, início à absurda hostilidade do povo romano Que, na verdade, era muito tolerante em matéria de religião Em relação aos cristãos A ferocidade com a qual atingiu os presumíveis incendiários Que não eram, mas se presumia por causa de Nero Não encontra justificação nem no supremo interesse do império Episódios horrorentos Como as de tochas humanas Os cristãos eram amarrados em postes Feito tochas humanas Cobertos de piche E incendiados nos jardins Da colina de ópio Nos jardins do imperador Ou como o de mulheres e crianças Vestidas com peles de animais E abandonadas à mercê dos animais ferozes no circo Essas pessoas eram jogadas dentro do circo E soltava-se feras para estraçalharem essas pessoas Foram tais que chegaram a produzir sentimento de piedade e de horror no povo romano Então, escreve ainda Tácito Manifestou-se um sentimento de piedade Ainda que se tratasse de gente merecedora dos mais exemplares castigos Porque se via que eram eliminados não pelo bem público Mas para satisfazer a crueldade de um indivíduo Que era Nero A perseguição não se limitou àquele verão fatal de 64 Mas se prolongou até o ano de 67 Entre os mais ilustres mártires está o príncipe dos apóstolos Crucificado no circo de Nero Que é São Pedro, onde surgiu a Basílica de São Pedro E o apóstolo gentil São Paulo Decapitado nas águas salvianas e sepultado na Via Ostiense Após a festividade conjunta desses dois apóstolos São Pedro e São Paulo O novo calendário quis justamente celebrar a memória dos numerosos mártires Que não tiveram um lugar especial na liturgia Proto-mártires da igreja Rogai por nós Que o Senhor te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto